Em março de 2017, parte da cabeceira desta ponte na rua Afonso Pena cedeu. Na ocasião, a Prefeitura de Cacoal, através da Secretaria de Obras, sinalizou o local. Um ano e oito meses depois, a situação piorou, o que era apenas um buraco, agora se transformou num grande problema. Alguns se arriscam passando pela ponte e por esse acesso feito de madeira, para seguir pela rua, que é o acesso mais rápido. É o caso do senhor Fideres, que espera que seja consertado o mais rápido possível. É uma vergonha, né? Já era para estar pronto, né? É difícil, né? Ter que ver os órgãos públicos, foi isso aí, né? Procuramos a administração municipal, que através do secretário de Planejamento, falou dos planos por parte da Prefeitura para solucionar esse problema. Sim, aquela ponte, ela é uma avenida que dá acesso para a marginal da BR, né? 364. E ela foi causada na enchente de 2003 para 2014. E assim, já estamos numa gestão posterior do que tinha um processo do Ministério da Cidade, da Defesa. E a gente tentou recuperar esse processo, já era um recurso que tinha para fazer a recuperação dessas pontes, que tinha sido danificado com a enchente de 2014. Só que agora já ficou definido e a gente vai ter que fazer, independente desse recurso ou não, ou com recurso ordinário, ou seja, recurso próprio, é uma galeria ali. São três galerias de quatro por quatro para dar uma melhor vazão daquela água. Agora, uma das grandes preocupações, principalmente dos comerciantes ali próximos, é que no período de chuva, ela naquela situação não pode correr o risco de dar uma enchente ali. É, eu acredito que pelo trabalho que a Secretaria do Meio Ambiente vem fazendo de limpeza daquela microbacia do rio Pirarara, possivelmente, se a chuva for normal, porque tem o período de cada ciclo de chuva, uma ser mais forte do que a outra. Eu acredito que não, mas nós temos uma preocupação ali nessa gestão da prefeita Glaucione, de, no início do primeiro quadrimestre do ano que vem, a gente já providenciar a execução desse trabalho lá. Então, a gente pode dar uma resposta para a população que início do ano já começa lá, então? Sim, nós já estamos com o orçamento do material ali, que a gente vai fazer o orçamento para comprar esse material, e a execução, sendo galeria, nós mesmos da prefeitura podemos executar esse trabalho. Então, eu acredito que no primeiro quadrimestre de 2019, a gente vai liberar o acesso ali daquela avenida. Fazendo a galeria ao invés da ponte, vai ser melhor? Para a vazão do rio, sim, porque, a partir de agora, tem um projeto de limpeza e de revitalização da margem do rio Pirarara, do Ministério Público, junto com a Sedan, junto com a SEMA. Inclusive, nós disponibilizamos, tem um processo em licitação do Fundo Municipal do Meio Ambiente para contribuir na limpeza do rio ali. Então, eu acredito que tudo dando certo, já começa esse ano a recuperação das margens do rio Pirarara.